Salve, salve galera, tá no ar mais uma edição do Radar na sua telinha, seja na TV, via sinal digital da TV, seja no seu computador ou dispositivo móvel pelo nosso site tve.com.br, na aba TV ao vivo. Tem radar para todos os gostos e em todos os lugares, só não tem, é desculpa para não nos assistir. E no programa de hoje a gente tem uma entrevista sobre o Experience Fest, que rola em junho em Canoas. Tem também uma matéria sobre um lançamento de livro com a slammer Mel Duarte. E fazendo som da tarde está conosco em nossos estúdios o pessoal do Rock de Galpão. Vamos de som? Que pampa é essa que eu recebo agora com a missão de cultivar raízes? Se dessa pampa que me fala a história, não me deixaram nem sequer matizes. Passam as mãos da minha geração, heranças feitas de fortunas rotas. Campos, desertos que não geram pão, onde a ganância anda de rédeas soltas. Se for preciso, volto a ser caldinho por essa pampa que ficou pra trás. Que eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Herdei um campo onde o patrão é rei. Dentro do poder e sobre pão e águas, onde esquecido vive o pião sem lei. De pés descalços, cabeteando mágoas. E o que hoje eu erdo na minha igreja e rua. É um desafio que a minha idade afronta. Pois me deixaram com a guaiaca nua. Para pagar uma porção de contas. Se for preciso, volto a ser caldinho. Por essa pampa que ficou pra trás. Que eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Não, não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Não, não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Que pampa essa que eu recebo agora com a missão de cultiva raízes. Se dessa pampa que me fala a história, não me deixaram nem sequer matizes. Passam as mãos a minha geração. Eranças feitas de futuras rotas. Campos e desertos que não geram pão. Onde a gana já anda de rédeas soltas. Se for preciso, volto a ser caldinho. Por essa pampa que ficou pra trás. Que eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Não, não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Não, não quero, 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 não. Eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Tá aí o pessoal do rock de galpão trazendo um clássico do nativismo gaúcho. Daqui a pouco tem mais música, porque agora a gente fala da slumber Mel Duarte. Ela veio a Porto Alegre participar de atividades do palco giratório Sesc. E a repórter Pathy Salvadori aproveitou para falar com ela sobre o livro Querem Nos Calar? Poemas para serem lidos em voz alta. Lançado no mês passado e que traz poesias de 15 mulheres slammers do país. Roda aí. Ei, você, já parou pra pensar qual a sua contribuição? O que você faz pelas pessoas que vivem ao seu redor? Pela sua cidade? Qual a sua habilidade? Tenho certeza que dentro de você pulsa alguma vontade? Um querer em fazer diferente? Ir além da margem? Há tempos já deram a letra. Há três tipos de gente. As que imaginam o que acontece, as que não sabem o que acontece e as que fazem acontecer. A gente não tem como falar muito do islã sem a gente mencionar alguns pontos que eu acredito serem parte grande do islã. O feminismo negro, a periferia, não tem como desconsiderar isso. Em meio a tanto retrocesso, como é que tu localiza o movimento? Eu acredito que agora, mais do que nunca, o islã e todas as outras artes que são verbais, elas são muito importantes. A gente está num momento que não dá pra ficar em cima do muro e que a nossa expressão política, que a nossa expressão cultural, ela é muito importante pra que a gente descreva o que está acontecendo nesse momento também. Pra que mais pra frente as pessoas saibam pelo que a nossa geração passou. E eu acredito que o islã também é esse espaço, né? Esse espaço democrático de fala. Então, a partir do momento que a gente já tem a nossa consciência e um espaço pra colocar isso, acho que é um jeito mais fácil também da gente angariar mais pessoas pra nossa luta, sabe? Pro direito à cultura, pro direito à educação, que a gente está precisando muito retomar esses pontos, né? O tempo todo. Bem, eu descobri que a poesia era uma válvula de escape e ela me servia, como se tivesse aberto um universo paralelo pra mim. E ela funcionava muito bem. A gente pode pensar do islã também como uma forma de poesia e a poesia também, mesmo ela em si, dentro da literatura, ela ganha um espaço menor. A luta é maior por conta disso. Aí a gente fala desse livro, né, de 15 islã que estão levando a sua poesia, né? Agora impressa. Eu costumo brincar que a poesia, ela é o patinho feio das artes, assim, é sempre quem fica ali escondida, é sempre aquela arte que as pessoas acham que pode tapar qualquer tipo de buraco, né? Porque, ah, você sabe falar, tá na sua cabeça, então vai lá e faz. E não é simples assim, né? Acho que até mesmo pro islã, por exemplo, que é um lugar onde você estuda os seus poemas, onde você vai apresentar uma performance que você quer trabalhar porque você tá ali participando de uma competição, então existe um cuidado, uma preocupação no que se vai dizer, em como se vai dizer. É importante que as pessoas percebam que é uma outra forma, né, de trabalhar a palavra, mas que ela também merece o respeito e merece um cuidado. Eu acho que agora a gente tá conseguindo agregar cada vez mais pessoas. Não preciso nem dizer quantas mulheres, cada vez mais, a cada dia que passa, eu encontro mulheres incríveis dentro do islã, escrevendo, produzindo poemas, crônicas, enfim. Tudo voltado à literatura com uma qualidade muito boa e isso me deixa muito feliz, porque há 10 anos atrás eu me sentia muito sozinha, assim, nesse meio também de tentar encontrar mais referências que estavam ali próximas a mim e hoje eu vejo tantas que me deixam, assim, com o peito muito feliz, de falar, nossa, que bom que nós conquistamos esse espaço hoje dentro da literatura. E nesse Querem Nos Calar Poemas para Serem Lidos em Voz Alta, prefácio da Conceição Evaristo, super bacana, né? Então, quem são essas meninas? Esse livro é um presente, assim, é uma organização com 15 poetas de 5 regiões do Brasil. Então, aqui a gente tem várias mulheres que já estão ao tempo dentro do cenário, dentro da cena do islã, que além de batalharem, organizam também islãs dentro das suas cidades. Então, são pessoas que estão completamente antenadas ao que está acontecendo e eu acredito que é um presente, na verdade, né? E esse título também vem muito para provocar a gente, Querem Nos Calar Poemas para Serem Lidos em Voz Alta. Nesse momento onde a gente sabe que está sendo tudo tão difícil, onde a gente tem passado, sim, por um silenciamento, eu acho que esse livro, ele vem para provocar as pessoas e fazê-las entenderem que, sim, nós temos que falar alto todas as nossas inquietações, todas as coisas que estão nos incomodando para ver se esse país acorda. E aqui tem 15 mulheres incríveis falando seus poemas. A gente fez uma escolha de vários poemas das autoras, então são cinco poemas de cada que tem aqui. Eu acho que essa questão também é bem legal, não é um, não é dois, não é três, são cinco poemas para que você possa conhecer um pouquinho, de fato, cada poeta, como cada uma escreve, como cada uma se posiciona. Eu acho que isso é muito importante. E são temas variados, justamente por serem mulheres diferentes, né? Esse livro, ele é muito plural, porque a gente está falando desde uma pessoa que tem, como a Cristal Rocha, por exemplo, que é uma das mais novas, é a mais nova do livro, que é aqui de Porto Alegre, como da Bel Puan, que está lá em Pernambuco, que também tem uma outra vivência. Assim como a Amor Blue, que está em Belém do Pará e tem uma outra vivência. Então, por mais que sejam mulheres, cada uma, né, dentro das suas regiões... Traz questionamentos também que envolvam isso, trazem as suas gírias, a sua forma de falar. E eu acho que isso é o mais legal desse livro. É reconhecer essas especificidades das outras regiões do Brasil e como essas mulheres colocam isso nas suas falas. Foque no ideal para não ter retrocesso. Quer saber do futuro? Mas o que tem feito no presente? Querer mudar o mundo tem que começar primeiro na gente. Então vai, se movimenta. Obstáculos são postos em nossa vida para que a gente os vença. Saga Cidade é saber lapidar o que tem na mão. É uma questão de essência. E no quesito sobrevivência, gueto, favela, periferia sempre teve maior grau de competência. E no final de semana de 8 e 9 de junho, rola em Canoas o Experience Fest. Um evento para discutir o mundo dos games e da internet, além do lado profissional e das oportunidades de mercado dessas áreas. Para falar mais a respeito, estão conosco a diretora comercial da Conecta Feiras e Eventos, Ana Paula Franco. E os cosplayers, Rafael Aveiro e Gil Helsin. Tudo bom com vocês, gente? Bem-vindos ao Radar. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Ana, o que está programado para esse evento, então? Nós vamos ter, o nosso evento tem um objetivo, que é formar novos profissionais do mercado. Só que queremos oferecer entretenimento. Então, quem é apaixonado por game vai poder ir lá, vai ter campeonato, vai ter arena, vai ter campeonato de LOL. Além disso, vamos ter palestras de pintura de maquiagem artística, maneiras de ter segredos no Instagram. Então, é muito conhecimento. A gente tem vários palestrantes, assim, que a gente pensou. O Cid do Canal Não Salvo vai falar sobre empreendedorismo, a Bibi Tato. E vamos ter várias atrações, além do concurso de cosplay e vamos ter K-pop. Bacana. E, Gil, você é uma das juradas do concurso de cosplay, né? Quais são os critérios de avaliação de um cosplay? Como é que funciona? Então, geralmente, são basicamente três critérios. O cosplay, a caracterização, a vestimenta, a fidelidade do cosplay, né? O quanto ele está mais próximo do personagem, né? Seja ele de filme, de quadrinhos, seja ele de anime. E o acabamento. O acabamento do cosplay, né? Se ele está bem feito, se os detalhes são, né? Com material legal. E o interessante é que no Experience Team Fest vai ter o concurso cosplay no sábado e no domingo com premiação. Que bacana. Então, a premiação em dinheiro também, né? Para incentivar os cosplayers a participarem, né? E tem que se inscrever para participar do concurso? Sim, tem que se inscrever e fiquem atentos porque é até sexta-feira as inscrições. Então, participem porque é muito interessante, né? E estou esperando vocês lá. Bacana. E, Ana, como é que é o mercado de trabalho para quem quer trabalhar com games e com internet? Hoje, no Rio Grande do Sul, é um mercado muito rentável, né? Hoje, no PlayStation 4, nós temos jogos de gaúchos, né? Bacana. Hoje, se ganha dinheiro jogando, o esporte está crescendo. Assim como um time de futebol, hoje, tem empresas que montam houses games, né? Então, são times para só fazer campeonato. Então, tem todo um trabalho, todo um cuidado como um esportista de futebol, hoje, para trabalhar no game, né? E hoje, se ganha dinheiro jogando games. Que bacana, que interessante, mudou bastante de um tempo para cá, né? E você, Rafael, qual é o teu processo de montagem para virar o incrível Hulk? O processo de montagem leva, mais ou menos, de 30 a 40 minutos, né? Porque tem que pintar todo o corpo, colocar lente, arrumar cabelo, maquiagem também. Eu sou fã do Hulk, né? Então, também trabalho com criança, né? Faço festa infantil também. Que legal. Eu passei, na verdade, eu sou fisiculturista, né? Eu disputo campeonatos faz 15 anos. E daí, eu me interessei pelo cosplay também, né? E achei super legal. Daí, comecei a investir no cosplay. Não parei até hoje. Que bacana. Para o pessoal de casa, então, qual é o site? Onde é que o pessoal encontra mais informações para participar do evento? Sim, o nosso Instagram é experiencefestival, né? E o nosso site é www.expericeteamfest.com.br Então, o Instagram é festival e no site é feste. Querem fazer o convite, então, para o pessoal de casa? Isso, não percam, porque vai ser muito bom. Vai ser dois dias. O shopping, o centro de eventos é maravilhoso. A gente está com muita atração. Foi pensado cada detalhe. Então, não percam, porque é muita experiência. É muita experiência que vão ter. Muito obrigada pela presença a vocês. O Radar vai agora para um rápido intervalo. A gente já volta. O que é o projeto? O que é o projeto? É preciso dar a mão Tem que se complementar Mas depois de ser amigo Não pode coração negar Se tropeça numa pedra Se tropeça numa rua Tropecei na minha estrada Tropecei a dama tua Mas me importe Eu não sei cantar É preciso dar a mão Um dia eu vejo 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 É preciso dar a mão Tem que se cumprimentar Mas depois de ser amigo Não pode o coração negar Se tropeça numa pedra Se tropeça numa rua Tropecei na minha estrada Tropecei até na tua Mas quem foi que disse Eu não sei cantar Eu chorei baixinho Não tem racinho Te sofrer Mas me lembrei E como dei Me lembro mais Mas me lembrei E como dei Me lembro mais Faz me levantar E como dei Me lembro mais Me lembro mais Me lembro mais Aí, rock de galpão Abrindo o segundo bloco do Radar Bem-vindos vocês Obrigado, boa noite Boa tarde, boa noite Boa tarde, ainda é tarde Tiago, quinta agora Vocês tem show no Salão de Atos da URGS Isso, a gente está comemorando o lançamento do nosso DVD Rock de Galpão 10 anos na estrada Terceiro DVD da banda Agora com um conceito um pouquinho maior A gente está relendo a música do sul do Brasil e da Argentina Que bacana E essa turnê dos 10 anos Desse DVD dos 10 anos Já circulou por vários lugares Foram inclusive para a Argentina Isso, a gente gravou em Buenos Aires e San Isidro Com participações da Valéria Lynch, do Carl Barnes e do Franco Luciani Depois a gente foi para Florianópolis com a participação do Rédia Solta Depois em Curitiba com a participação do João Lopes e do João Trisca Todas as vezes relendo músicas do legado de cada estado E finalizou, da Argentina no caso E finalizou em Porto Alegre Com o Humberto Gasker O Gilberto Monteiro A Gucha Ramil O Neto Fagundes O Ike Gomes O Rossum Ramsey Uma turma da pesada Da pesada, né? E como é que o público tem reagido fora daqui do estado ao som de vocês? Sabe que o Rock de Galpão tem um lance muito bacana Que a gente, sei lá A fórmula tem um pouco de nostalgia e de contemporaneidade Então a gente pega a galera mais jovem Porque os arranjos são em cima do rock and roll E pega a galera um pouco mais velha Porque são músicas que lembram de um passado recente Quando o cara era mais moço Que a música nativista tinha uma força absurda Claro, que bacana E vocês tem outros shows marcados também, né? Dia 20 de junho na Expo Bento, né? Em Bento Gonçalves E dia 30 de agosto vocês voltam pra Porto Alegre, né? Pra Porto Alegre do Teatro São Pedro Naquele templo maravilhoso Maior casa, a melhor casa da cidade Tem uma energia maravilhosa E estamos nas redes virtuais, né? Quem quiser se inscrever e acompanhar os movimentos do Rock de Galpão Youtube.com barra Rock de Galpão Instagram, Facebook, tá? Bacana E vocês estão com projetos pra esse ano? Fazer alguma coisa nova ou ainda não? Esse ano a gente tem como objetivo Compartilhar com todo mundo Que for possível Esse nosso novo trabalho Que é o Rock de Galpão das Anas na Estrada Então esse ano todo de 2019 A gente segue com essa turnê E depois ano que vem, sei lá Alguma coisa sempre... Aliás, sempre tá acontecendo alguma coisa, né? Pra quebrar protocolo A gente não paga imposto Que bom, então Vamos seguir ouvindo música, então Eu já me despeço aqui do radar A gente volta amanhã a partir das 6 horas da tarde Mas a gente ouve mais Rock de Galpão Antes de se despedir Nas roupas zélias do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa Uma com baixa em 10 Queria boina e alpagatas E um cachorro companheiro Pra ajudar a botar as vacas No meu petiço sou rei Ei, vou ter uma tabuada E o meu livro Queres ler? Vou aprender a fazer contas E algum bilhete escrever Pra que a filha do seu vento saiba Que ela é o meu bem-querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero gaita de oito passos Pra ver um fogo que sai Porta cedil do alegrete Esporas limirocai Lenço vermelho e guaiaca Com pradas lá no Uruguai Pra que digam quando eu passe Saiu igual, sim, igual, pai Pra que digam quando eu passe Saiu igual, sim, igual, pai Ai, ai, ai E se Deus não acha muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Desse rancho onde nasci Nem me desperte tão cedo Do meu sonho de morir E dela puxa, permita Que eu nunca saia daqui E dela puxa, permita Que eu nunca saia daqui E dela puxa, permita Que eu nunca saia daqui Nas roupas zélias do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa Uma com baixa em 10 Uma mala de garupa